Amigos, um bom Grenal. Tivemos um bom Grenal. Isso eu já falei, o Grêmio mereceu ganhar. Quero falar um pouquinho do VAR. Com tantos lances polêmicos, Daniel Nobre Bins, escolhido o melhor VAR do Brasil. Não teria que ter sido mais incisivo com o Voadem na revisão de alguns lances? Teve um lance em que o Kahneman monta a cavalo no Pedro Henrique derruba dentro da área, pênalti, ele cai em cima do Pedro Henrique. Teve o outro do Ferreirinha, que para mim ele não pega as pernas, mas ele tem o contato físico com o Ferreirinha. Pênalti. Então, como é que foi tudo normal, como ele disse em entrevista à Rádio Grenal? Não foi nada normal. Agora, passa pelo juiz? Não. Se é um pênalti errado de cada lado, deixa de marcar um para cá, um para lá. Ah, mas teve um outro do Kahneman no primeiro tempo. Aí o nosso comentarista de arbitragem, o Gesiel, na Rádio Grenal, foi ver, não era bem assim e tal. Pênalti tem que ser muito pênalti. E esses dois, para mim, foram muito pênalti. Agora, o presidente do Internacional, o Mano Menezes, chegaram a dizer, valeu a pressão sobre o árbitro Leandro Voade. Aliás, o presidente não se manifestou publicamente, mas o Mano sim. Que aquela história da estatística batida, 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 era o mesmo que tentava se fazer na época do Carlos Simon. Só que a estatística do Carlos Simon sempre foi pró-grêmio. Ainda assim, o Grêmio odiava o Carlos Simon. Como o Inter não gostava do Gaciba. Como o Inter não gosta do Gepierre. É difícil apitar aqui. E trazer árbitro de fora também, às vezes, não adianta. Lembram o Unha de Cavalo no 5x2 do Internacional? Outros tantos árbitros vieram de fora. Elias Pimentel e outros que eu me lembro aí, né? Seneme, apitou. Clássico Grenal. Não vai terminar nunca a polêmica Grenal. Mas eu fiquei assustado, bem assustado, com a não performance do Daniel Nobre Bins e o não casamento com o Leandro Voade. Teremos mais dois gramares para decidir o campeonato. Agora não tem mais brincadeirinha. Agora, se o VAR errar, se o juiz errar, vai definir um campeão. Ah, mas o gauchão não vale nada. Vale e vale muito. Especialmente se significa a recuperação da hegemonia por um lado, o hexa pelo outro. E mais, para alguns, é o que nós podemos ganhar. Só que vai do céu ao inferno a velocidade dessa gente. Por isso que eu achava antigamente que torcedor tinha que ir para a arquibancada. Agora não. O lugar de torcedor é no microfone. Eu já disse, se alguém quiser um dia botar bandeira no meu caixão, eu vou levantar e vou dar um susto nesta pessoa. Ou ele vai junto comigo. Eu não acho que seja tão importante esconder o time e tal. Mas nessa aldeia aqui, tendo só dois times, fica meio feio até escancarar no microfone. Mas é o que sobrou, né? Foi o que sobrou, não adianta nada. E é tudo isso que nós temos que conviver. O Grêmio celebra que o time foi em contrato. Vai fazer descanso e preservações contra o Ipiranga de Erechim. Vidya Sante, em princípio, é o único com algum problema. Eu acho que foi estratégica a substituição do Vidya Sante. Comemoração comedida, mais para dentro do que para fora. Embora o Renato siga tocando letras, especialmente do tal mano a mano, que eu abomino essa bobagem aí. Mas já fiz de comparar um time com outro. E às vezes uma pequena estratégia muda tudo. Um pequeno vira grande, um grande vira pequeno. E outros que tais. O Renato disse ontem que não escala de acordo com os adversários. A maior hecatombe do Grêmio nos últimos tempos foi o 5x0 contra o Flamengo. Ele resolveu escalar de acordo com o adversário. Retrancando o time e colocando o Paulo Miranda. Resultado, 5x0. Vidya Sante jogou o Grenal porque o Inter ia botar mais um volante. Escalou de acordo com o adversário. O time reserva em Erechim. Uma outra frase do Renato. Colocaram os meninos na hora errada e por isso o Grêmio caiu. O Grêmio contratou Vidya Sante, Campas, Borja. Fez de tudo para não cair. E os meninos raras vezes jogaram. O Renato disse que ele não é o culpado em nada da queda do Grêmio para a segunda divisão. Mas contratou mais de 50 jogadores caros que não foram sequer aproveitados. Aliás, foram aproveitados, mas não deram resposta nenhuma. Por exemplo, agora o Thiago Santos joga. E o Ronald faz gol nos aspirantes. E era uma peça importante mesmo que reserva na sub-20. Mas ganhar simplifica tudo. Vira tudo comemoração. E agora até se o Renato não for a Erechim, também tanto faz quanto tanto fez. Essa é a nossa aldeia. Por isso que eu procuro manter o equilíbrio. Procuro em 37 para 38 anos de carreira, 160 granais, 150 e tantos granais. Estou aí, lépido e faceiro e despreocupado com as más línguas. Boa Pet Care na João Valig 2247. A turma do Zé Luiz esperando por você. A melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. Ativo eu e você na maior atividade sempre. José Vecchio Filho também é grande consumidor do nosso ativo. Ativo deixa o cara a mil pelo Brasil para funcionar em todos os momentos. Para ser ativado desde amanhã cedinho até o cair da noite e tudo mais. KTO, aposte para se divertir. KTO.com Dúvidas chama no Insta. KTO Underline Brasil. Desco. Vem ativar o descontaço e faça as melhores compras do final do ano. Natal e final de ano é no Desco Super Atacado. Mas pela assessoria, contribui para o crescimento sustentável de mais de 100 municípios Brasil afora. Assessoria para você, amigo prefeito. Liga para o Milton Matana. 3950588. Com saúde e tudo fica mais fácil. Olha só a vitamina que eu vou mostrar hoje. Cálcio 600 miligramas. Vitamina D3+. Na maxieconomica.com. Pague em até 10 vezes. Você já sabia, todos nós já sabíamos que Goodyear e Zepneus é a combinação perfeita. Zepneus, o maior revendedor Goodyear do sul do país. Do carro ao caminhão, Zepneus é a solução. Suspensão, freios, lubrificantes, filtros, Zepneus é a solução. Aquele abraço.